Aqui estamos na Vila de Espinhal em um domingo no final da tarde e estou a filmar para ver a tranquilidade estou aqui no na sacada, no terraço de minha casa ali é a Igreja do Calvário aqui é a Igreja Matriz aqui, pasmem, é uma das ruas principais sem movimento algum essa rua aqui também é muito bonitinha cheia de flores vamos ver aqui um muito tranquilo nessa pracinha, nesse lago aqui costumam viver alguns gatos meus vizinhos aqui costumava ter muitas andorinhas até tirei muitas fotos delas aqui mas agora com o final do verão início do outono são poucas estou vendo até algumas ali então é isso agora é eu vou sopram queira